No ar, Boletim Informativo Web Rádio Moca. Informações da Moca e região com agilidade. O melhor da cozinha árabe, você só encontra na Moca. Kibis, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é Juventus. A melhor academia da Moca. Acredita em seu potencial. São quatro unidades completas, com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia, Rua Camé, 725. Aqua Fit, Rua Itaqueri, 1200. Aqua Vip, Rua Juventus, 173. Ex-Skin Diver, Rua da Moca, 3381. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua, o seu bem-estar. Aqua, a academia da Moca. Diga sim, seja enfim alguém que vai além e faz o bem, que sabe ser um anjo aqui. Diga sim às crianças com paralisia cerebral da Associação Cruz Verde, doando o quanto puder. Ligue 11 5579-7335. Vencida, diga sim. Acesse cruzverde.org.br Diga sim ao amor. Don Zephino, é teu filho. Andam dizendo por aí que ele armou-se e janta todo dia na Esfirra Juventus. Que é apaixonado pela metabula e química do filho. Não é italiano como nós. Esfirras, pediram o charutinho de folha de uva? É que eu amo o charutinho de folha de uva. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano da Moca. 2796-7414. Boletim Informativo Web Rádio Moca. Informações da Moca e região com agilidade. Renato Corona. Olá, torcedor juventino. Torcedor ligado em www.webradiomoca.com.br Estamos aqui no encontro de empresários, no 13º encontro de empresários da Zona Leste. E claro que aqui também a gente encontrou o presidente juventino e ex-presidentes juventinos fazendo parte aqui do evento, participando junto com todo o empresariado da Moca, da Zona Leste e região. A gente ouviu o presidente atual, o presidente Domingos Sanches. A gente ouviu também Rodolfo Cetertic, o ex-presidente Armando Raúl. E ex-posteio, hein? É, o pôo tá comigo. Se eu ganhar, eu te dou, presidente. Fica tranquilo. Então a gente vai começar ouvindo o ex-presidente Rodolfo Cetertic, que falou nos microfones da Web Rádio Moca. Estamos aqui ao lado do ex-presidente do Juventus, o senhor Rodolfo Cetertic. Quanto tempo, hein, presidente? É, sem dúvida. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Web Rádio Moca. Realmente estamos com bastante saudade, viu? Faz tempo já. Mas a gente não deixa de frequentar o clube, de torcer pelo Juventus. E desejar sucesso pra você, Marcelo, pelo teu excelente trabalho que vem sendo feito. Nós que agradecemos. Trabalho esse que começou na sua gestão. Lembro muito bem, em 2012, quando fomos fazer a nossa primeira transmissão, o presidente Rodolfo também estava começando a sua caminhada com a equipe do Juventus. Naquela ocasião, a equipe subiu. Até me lembro muito bem, com o Luiz Carlos Ferreira no comando, o Jeová também ajudando ali no futebol. Dá pra resumir como essa caminhada que o senhor teve à frente do Juventus? Quais os pontos positivos e quais os pontos que o senhor avalia como negativa? É uma parceria feliz, não é, Marcelo? Muito feliz, desde 2012, que a gente tem. Com aquele sucesso, aquela alegria de a gente ter subido da 3 pra 2, numa situação que era adversa pra gente. Mas que, no fim, se mostrou favorável e nós subimos pra 2. Daí pra cá, eu tenho tido a oportunidade, e tive a oportunidade, pelo menos até enquanto estive na presidência do clube, de estar com vocês, estar com os ouvintes da Rádio Web Moca, estar com os Juventus e sempre acompanhando. Dá pra definir aqui o que é uma parceria saudável e que deixou muita vontade em mim de poder estar sempre junto com vocês, conversando, e sempre podendo ajudar os Juventus no que for possível. Hoje, já foram durante 5 anos, de novo agora, e no futuro vamos ver como é que as coisas vão acontecendo. O senhor sempre respeitou o nosso trabalho, isso é algo que nós sempre comentamos com todos que perguntam. Como que é o Juventus? Como que é a situação do Juventus? Independente de lado político ou não, sempre houve o respeito com o trabalho da Web Rádio Moca. Falando, até perguntando um pouco sobre esse nosso trabalho, é importante divulgar um clube, não é, presidente? Ter um veículo que divulgue o clube? É vital. Eu considero vital vocês, da imprensa, da mídia, estarem, por exemplo, divulgando não só o clube, como todo o serviço de vocês. Pra mim foi uma satisfação muito grande estar, os anos em que tive na presidência, convivendo com vocês, Marcelo, e vendo um trabalho ser desenvolvido com tanta dificuldade, mas coroado de sucesso sempre, acompanhando o clube na Javari, e depois, aonde quer que o clube fosse, sempre acompanhando, fazendo parceria com outras emissoras de rádio, pra poder o torcedor do Juventus acompanhar. Eu mesmo, quando não pude viajar, acompanhei muitas vezes por vocês os jogos do Juventus. E foi uma satisfação muito grande, e ainda acompanham, Marcelo. E tá bom ainda? Tá muito bom, e não vou deixar de estar juntos. com vocês, sempre. Eu que agradeço. E quais os seus projetos, pensando em Juventus? Há interesse em voltar a ser presidente, de repente, presidente do Conselho, ou esse lado político tá adormecido aí com o ex-presidente Rodolfo Setertic? Veja, Marcelo, eu me coloco sempre à disposição do clube, sempre. Pra o que for preciso, em sendo necessário o trabalho do Rodolfo, eu tô à disposição. Não há necessidade de ser presidente do clube. Eu sou sócio há mais de 50 anos. Sou conselheiro há mais de 30 anos. Fiquei na presidência durante 5 anos, tudo bem. Mas eu posso trabalhar pro clube, e faço isso sempre que o clube precisa, pede, e mesmo sem pedir, eu tô à disposição, pra poder colaborar e o que acontecer pro futuro, eu vou estar à disposição do clube, pra o que for necessário, Marcelo. Legal. Ao ex-presidente Juventino, Rodolfo Setertic, mais uma vez um prazer falar com o senhor. E boa sorte em qualquer situação, e o que o senhor esteja fazendo na sua vida. Sabemos que são os poços de gasolina, mas outras coisas, enfim, bastante sucesso. E muito obrigado por esse respeito que sempre houve conosco. Eu que agradeço a oportunidade de voltar a falar com os ouvintes da Rádio Web Moca, Marcelo. E vou de novo parabenizar você e a equipe pelo excelente trabalho. Está aí a palavra do ex-presidente Juventino, Rodolfo Setertic. Para o ano que vem, a gente vai ter novidades também, uma equipe master do Juventus. Está certo? E também quem falou nos microfones da Rádio Web Moca foi Armando Raúl, ex-presidente de Rodolfo, antes ainda de Rodolfo, dois anos antes, dois mandatos antes de Rodolfo. Armando Raúl te falou nos microfones da Rádio Web Moca, justamente da época em que foi o presidente, de dez anos atrás, do título de 2007, que você vai conferir aqui na Web Rádio Moca, dia 25 de novembro. Uma grande transmissão, e com surpresas para você, torcedor Juventino. Armando Raúl te falou desse título, falou daquele ano de 2007, do vitorioso ano de 2007. Escuta aí. Do dia 25 do onze, dez anos. É o marco da administração. É, foi um grande trabalho de equipe, que nós conseguimos ser campeão da Série A2, em 2005, e ficamos quatro ou cinco anos na Série A1, disputando os jogos para os times grandes. E em 2007, nós fomos campeão da Copa São Paulo, na Javari. Os dois jogos foram campeões na Javari, que foi um sucesso, né? O Juventus teve uma divulgação muito grande, e depois fomos para a Copa Brasil, e a Copa Paulista dá direito à Copa Brasil, e fomos para Recife, nós fomos para o Rio, então foi um tempo muito áureo, como pode dizer, né? Um tempo saudoso? Saudoso e muito profícuo para o clube, né? Como que você enxerga o atual momento? É, o momento, como tudo está vendo, é uma dificuldade, né? O futebol é caro, é difícil, para você formar uma equipe não é fácil, né? Não é só grandes jogadores, é formar uma equipe, né? que tem o entrosamento, então é muito... Às vezes contrata grandes jogadores, e não dá aquele entrosamento necessário, e acabaram conseguindo o objetivo, isso também acontece no futebol? Ah, acontece, porque o futebol é aquela harmonia, que você tem que ter a pessoa, que faz o meio de campo, como se diz, né? E une todo o pessoal, nós tínhamos muita união, muito churrasco, depois dos treinos, então foi uma época que foi muito, muito, assim, de... Prazerosa? Prazerosa e de grande satisfação, né? Para todos os juventinos. E agora completando 10 anos da data inesquecível. Sr. Armando Raúl, quais as suas ambições dentro da política dos juventos? Ah, o Sanches foi meu diretor, né? Jurídico, com o Coronel Ferrarini, faleceu, uma grande perda nossa, e eu tô dando sempre apoio pra que continue, que não é fácil ser presidente de clube hoje, né? Uma dificuldade muito grande, isso aqui é uma cidade, né? É quase uma prefeitura. 30, 40 mil sócios, né? Com os dependentes, né? É uma cidade, uma mini cidade de interior, né? Então, é muita dificuldade você administrar um clube, o maior parque aquático da América, praticamente, né? Um clube muito bem estruturado, com esse salão maravilhoso, a boate, o salão da boate. Então, é um clube que tem todas as modalidades esportivas, todas as escolinhas, futebol, futebol de salão, pra tênis. Então, a gente, muito satisfeito de ter participado, porque eu sou juventino de nascença, né? Dá sempre, dá sempre nos jogos. É. Minha família, foi praticamente, dois tios jogaram no profissional, o Olavo, né? O Alfredo, naquela época, que pagava pra jogar. Você não recebia, você pagava. Os tempos antigos. Os tempos antigos. Então, foi um grande prazer de ser presidente do Juventus e ter dado a minha contribuição, praticamente, quase nove anos ainda. Legal, sucesso ao senhor na sua carreira extra-juventus. Muito obrigado, vocês também, viu? Pela oportunidade. Boletim Informativo Web Rádio Moca Informações da Moca e região com agilidade. A melhor academia da Moca acredita em seu potencial. São quatro unidades completas com os melhores equipamentos e infraestrutura completa. Aqua Academia Rua Camé setecentos e vinte e cinco. Aqua Fit Rua Itaqueri mil e duzentos. Aqua Vip Rua Juventus cento e setenta e três. E Skin Diver Rua da Moca três mil trezentos e oitenta e um. Traga benefícios para a sua vida. Movimente-se. Encontre nas academias do Grupo Aqua o seu bem-estar. Aqua A Academia da Moca A Academia da Moca O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca Quibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Espirra Juventus o restaurante árabe mais italiano de São Paulo na Rua Visconde de Laguna cento e cinquenta e dois na Moca, meu. Espirra é Juventus Boletim Informativo Web Rádio Moca Informações da Moca e região com agilidade Web Rádio Moca Renato Corona Então não esquece aí, torcedor dia vinte e cinco de novembro você vai ouvir na Rádio Moca as emoções do título de dois mil e sete completando dez anos daquele título quem esteve lá na Rua Javari naquele dia ou quem viu também por outros canais aí viu que foi um título sensacional uma final impressionante que você vai acompanhar na Web Rádio Moca dia vinte e cinco de novembro e diga Marcelo vai acompanhar como se estivesse acontecendo naquele momento não é isso Renato? Sim, acompanhar ao vivo ao vivo na Web Rádio Moca dez anos depois você vai ouvir a final da Copa Paulista ou que chamava Copa a Federação Paulista de Futebol na época de dois mil e sete essa foi alusiva aos heróis de trinta e dois inclusive então a premiação foi Copa Federação Paulista de Futebol dois mil e sete heróis de trinta e dois então você vai ouvir toda a emoção daquela final aquela incrível final de dois mil e sete e claro pra terminar esse nosso boletim informativo esportivo o atual presidente do Juventus Domingos Sanches que falou sobre o planejamento do time para dois mil e dezoito claro trazendo aí algumas novidades que o torcedor vai depois aí discutir vai avaliar entre os torcedores essas novidades que falou Domingos Sanches pra vocês no microfone da Web Rádio Moca Juventus Presidente Domingos Sanches boa tarde tudo bem com o senhor fazia tempo que não nos falávamos é verdade boa tarde tudo bem graças a Deus estamos aqui nesse evento que maravilhoso agora a minha pergunta não é do evento vamos falar de futebol a base o sub-20 tudo preparado para a disputa da Copa São Paulo de futebol júnior está sendo preparada vem treinando já há algum tempo o técnicão mesmo o Edilson e os atletas uma boa parte são aqueles que nós vamos aproveitar que já foram bem sucedidos usando a disputa desse ano ficaram em terceiro lugar eu creio que nós vamos fazer uma boa uma boa apresentação se Deus quiser nós vamos conseguir o que nós espreiteamos já há muito tempo né que ser campeões alguma ideia alguma referência da Federação Paulista de futebol sobre a sede na qual o Juventus estará disputando a Copa São Paulo de futebol júnior ou ainda não foi informado nada ao Juventus não oficialmente não foi informado nada ainda nós estamos aguardando mas nós sabemos talvez seja Barueri talvez seja outra cidadezinha vizinha aqui até por uma questão de custo a Federação deve ajudar o Juventus colocando numa cidade mais próxima para facilitar a logística ou o senhor não chegou a pedir isso não é normal a gente sempre pede isso sempre pede mas é normal porque eles tem bom senso lá na Federação quando eles fazem a divisão os locais as cidades onde poderá ser jogado ou aqui mesmo na vizinhança nossa aqui de outros municípios eles atendem essa necessidade não é justo a gente jogar um lugar longe uma outra questão não disputar na rua Javari foi um pedido do presidente Domingo Sanches preservar o gramado da Javari ou foi uma opção também da Federação não, não a Federação nos convidou nós fomos como sempre os primeiros convidados mas nós optamos por não sediar a Copinha esse ano aqui primeiro porque o nosso campo nosso gramado estava muito ruim precisando de ter reforma e nós optamos então primeiro reformar inclusive está sendo reformado acredito que até o fim de novembro um pouco antes já esteja pronto e o nosso foco esse ano é o campeonato paulista da A2 falando de Série A2 o Juventus já tem um novo técnico apesar de não estar divulgado de forma oficial a fofoca corre presidente não tem jeito convido de jornalista sabe de tudo e já sabemos que o Juventus tem um novo treinador procede 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 é que nós ainda não divulgamos opcionalmente porque nós queremos resguardar não só o técnico como os atletas que estão vindo ainda porque nós não temos uma equipe formada então sem parceria ou com parceria? não, nós temos aí um patrocínio não vou dizer que seja parceria um pequeno patrocínio que está nos ajudando ah, então aquela parceria que havia possibilidade de acontecer não foi aprovada? não, não foi aprovada porque eles estavam falando em determinados valores mas que não havia garantia então não adianta você também fazer uma parceria deixar o clube o subjetivo, né? não é de uma forma sem garantia então nós vamos nós vamos fazer um time com as condições que nós temos um time competitivo mas dentro das condições do Juventus também o time tem que ser competitivo agora é claro que nós temos pouca verba para tudo isso e aí temos que fazer um time forte, competitivo com o que nós temos na mão presidente o Juventus já participou da primeira reunião com todos os clubes a Federação Paulista vai ajudar as equipes ou não tem essa ajuda? é apenas aquela cota e aquela cota paga mês a mês ou se de repente o Juventus tiver interesse ela antecipa? a nossa cota para você ter uma ideia nesse ano no campeonato desse ano 2017 foi 465 mil reais com os descontos que eles descontam chegou a 400 mil e eles pagam em parcelas começam a pagar em fevereiro em fevereiro de janeiro e assim por diante esse ano essa cota aí está em 604 mil aumentou um pouquinho é claro que vai ter os descontos e vai ser no líquido vai dar uns 500 e poucos mil reais acaba sendo pouco é pouco é muito pouco porque se você analisar bem por mais economia que nós vamos fazer nós estamos tentando fazer uma equipe com um salário de cada atleta de no máximo 5 mil reais mas é quase impossível fazer isso é impossível um salário baixo com a qualidade alta de um jogador isso nem se fala não há como não há como mas menos 105 mil se você considerar se você considerar que você tem que ter no mínimo 30 atletas são 150 mil mês 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 e mais os encargos acaba encarecendo aí é que entra a questão do patrocinador né isso é claro temos encargos sociais nós temos despesas de alimentação despesas de viagem é cara a alimentação diária olha a gente tem um cálculo mensal porque lá come não é só os atletas tem a comissão fiscal tem a comissão técnica não comissão técnica então nós temos uma despesa pra você ter uma ideia a Javari tem uma despesa só com funcionários uma média de 28 mil reais por mês fixa ter uma despesa também com a equipe técnica em torno também de 30 mil reais quase 40 mil reais dependendo do valor que vai pagar pro técnico então você vê que aí já são 70 mil reais mais os jogadores mais uns 150 mil pra jogadores no mínimo mais os encargos sociais de jogadores então vai pra 200 250 mil facilmente e tá tendo a aceitação de patrocinadores os patrocinadores estão procurando Juventus nesse tempo de crise olha é difícil nós temos os patrocinadores fiéis que é o São Cristóvão tem a Esfila Juventus e alguns aí que estão burilando mas o valor do patrocínio não é o valor que nós necessitamos mas tem que aceitar nós temos que aceitar o que a gente tem na mão nós temos que hoje hoje pra você ter uma ideia nós precisamos pegar e somar nossas receitas quais são o valor dos patrocinadores nós estamos prevendo conseguir no máximo no máximo com muito suor uns 100 mil reais por meio de patrocínio de bilheteria vamos dizer dos jogos se a gente conseguir também uns 100 150 mil também vai ser muito bom porque eu falo líquido falo líquido então vamos dizer 200 mil e o público tem comparecido isso não dá pra negar né não não o público tem comparecido tem apoiado é que o valor o valor é baixo e não tem como nós vamos querer explorar o nosso torcedor e também não dá pra cobrar mais do que o que já é cobrado né de maneira nenhuma o nosso torcedor já é orgulho pra nós é um privilégio que a gente tenha uma torcida como temos presidente eu percebi por exemplo outras equipes que continuam disputando a Copa Paulista não conseguem colocar no estádio o público que o Juventus colocou na sua participação o Juventus sempre colocou mais do que mil pessoas nas partidas da Copa Paulista em todas as partidas e um exemplo típico a portuguesa que tá aí na semifinal tá colocando 800 colocou 3 mil no último jogo porque fez aquele acordo com a federação da garrafa PET então o Juventus tem que valorizar o seu torcedor aquele que vai no estádio né não tem dúvida o torcedor do Juventus é um caso a parte é uma relação de amor é é um verdadeiro torcedor porque ele sabe das nossas condições ele sabe que nós temos uma equipe que é formada com pessoas abnegadas os próprios atletas mas sabemos das condições dele nós temos um limite de verba pra poder contratar os jogadores então não podemos se dar ao luxo de contratar jogadores que nós não podemos porque o nosso dinheiro não alcança outra coisa esse atraso às vezes até em conseguir e buscar jogadores por falta de recursos dificulta na montagem de um bom elenco dificulta relativamente porque nós já éramos pra ter um elenco formado claro que nós estamos lutando pra arrumar um parceiro arrumar patrocinadores fortes mas nós não conseguimos nós tivemos aí várias propostas mas é tudo propostas aventureiras isso faz a gente perder tempo e aí é ruim né porque acredita num projeto que você na realidade não tem garantias financeiras não tem garantia é tudo aventureiro tá cheio de empresários que se dizem empresários promete o mundo e o fundo o senhor falou empresários os empresários oferecem muitos jogadores aos Juventus oferecem oferecem mas é os jogadores que eles oferecem são de valores além daquele que nós podemos pagar dá pra dizer que no ano passado na realidade nesse ano ter trazido um exemplo pelo amor de Deus não me levem a mal o Deola com salário maior um jogador que acabou ficando no banco porque a prata da casa resolveu esse é um erro que não pode ocorrer nesse ano? não pode de forma nenhuma mas nós fomos literalmente literalmente enganados inocentes inocentes porque eu mesmo não tinha a experiência que eu tenho hoje e não fui eu que comandei comandei a a montagem do elenco a montagem a responsabilidade da montagem e eu deleguei pro diretor do futebol e ele montou um time até forte não vou dizer o time foi forte ficamos em sétimo lugar até bom né mas em alguns casos de alguns jogadores acredito que o diretor todos foram iludidos porque o comércio que é um verdadeiro comércio de empresários em relação ao jogador de futebol é uma coisa absurda e eles vêm com aquelas mil promessas e você sempre pensando de boa fé você acaba admitindo que um tal jogador dois, três vai resolver o problema da equipe toda e você acaba se enganando e dá tudo errado uma última pergunta até pra gente finalizar e liberar o senhor pra continuar aqui no evento a televisão vai continuar esse ano a mesma emissora que o ano passado teve uma cota a TV Globo através do Sport TV pra esse campeonato de 2018 também já está fechado ou ainda não se tem essa informação? não, não tem essa informação não tenho não tenho nenhuma informação isso ocorrendo é uma verba a mais? não não, porque qualquer verba de televisão é tudo vinculada a própria federação a federação nos dá uma cota e uma promessa de cota depende da posição que nós ficarmos na tabela ter ficado em sétimo lugar foi melhor o ano passado? rendeu? rendeu 65 mil reais que bom então você tem uma ideia o campeão campeão agora do ano que vem em 2018 ele vai ganhar 280 mil reais o que proporcionalmente não é muito perto do 65 recebido o ano passado esse ano é você tem uma ideia o campeão vai ganhar 280 mil reais quer dizer se você quer dar prêmio para a Júlia 2 e quiser fazer alguma coisa é uma coisa muito ínfima legal muito obrigado por essa sua participação sempre solícito com a equipe da Web Rádio Moca e sucesso para o Juventus em 2018 estaremos juntos mais uma vez muito bem estaremos se Deus quiser vamos trabalhar juntos aí vamos torcer forte e vamos fazer de tudo para que o Juventus suba essa é a nossa intenção Juventus então está aí torcedor confirmado Edmilson de Jesus é o novo treinador do Juventus para a temporada 2018 para o campeonato paulista da série 2 de 2018 então vamos continuar acompanhando as novidades do Clube Atlético Juventus e pintando novidade você vai saber primeiro aqui na Web Rádio Moca um abraço Web Rádio Moca Boletim Informativo Web Rádio Moca Informações da Moca e região com agilidade Dolce Filho é teu filho andam dizendo por aí que ele armou se janta todo dia das filhas Juventus que é apaixonado pela metabula e que é teu filho não é italiano como nós meus filhos pediram charutinho de folha de uva é que eu amo charutinho de folha de uva o restaurante árabe mais italiano da Moca A melhor academia da Moca acredita no seu potencial são três unidades completas com infraestrutura e equipamentos das melhores marcas Aquacademia Aquavit e Aquavip traga benefícios para a sua vida movimente-se encontre na água o seu bem-estar Aquacademia em três endereços Rua Camé 725 Rua Juventus 173 e Rua Itaqueri 1200 Aquacademia da Moca A sua frequência num clique você em sintonia com o mundo acesse agora www.radios.com.br Conheça o maior portal de rádios do Brasil www.radios.com.br O melhor rodízio de pizzas de São Paulo desde 1974 Sacada Pizzaria mais de 30 sabores à sua disposição todas as noites um ambiente agradável e familiar A legítima pizza da Moca está na Sacada Pizzaria Rua Coronel Joviniano Brandão 59 Altura do 2500 da Avenida Paz de Barros Atendemos também no delivery 2639-6846 e 2028-0722 Acesse www.pizzaria-sacada.com.br Na RVS Bike você encontra as principais marcas do segmento Calói Sandal Monarque Price Alphamec Kuruma Bandeirante GT Pro X Calypso e muito mais Acessórios em geral e revisão completa na sua bicicleta RVS Bike Rua Siqueira Bueno 1740 Ciclista Pedale com segurança Use sempre capacete e sinalizador Web Rádio Moca e RVS Bike Um golaço de bicicleta O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca Kibis, tabule, charuto, doces sírios e muito mais Não se deixe enganar Esfirra Juventus O restaurante árabe mais italiano de São Paulo Na rua Visconde de Laguna 152 Na Moca, meu Esfirra é Juventus é não 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 é Tchau.